Olá pessoal, nós estamos aqui nessa fábrica com a Depoção de Relay! Olá pessoal! E hoje eu vou mexer aqui uma substância muito legal Gelo Círculo e Álcool 96 Então, primeira coisa eu deixo a ver E a segunda? E aí eu acho que ele vai beber Então eu vou lá beber Então isso parece sangue Então eu vou lá Eu sou o Draco Álcool 96 Foi mal, mãe! Caí um pouco na mesa! Bom, é que isso consegue ser É, mais ou menos Ah, massa! Pronto, pronto Tá, galera! Essa substância é enormossal, vem cá Essa substância se chama nitrogênio líquido congelado Vamos usar nitrogênio líquido pra pobres Primeiro você coloca o álcool que você tem dentro do cipiente pequeno Não, não é chato Muita Eu sou um ninja, mãe Sabe? Eu sou muito legal Esse vídeo vai vir, tá bom? Acho que sou Mas também que a gente pode colocar mais Cuidado! Ai, que legal! Olha quanto gastou de álcool! Uh, tem um negócio que vem com potinhos pequenos Então, vale seu joinha Agora é parte da hora Vamos colocar tudo aqui na borda Muito joelho Na borda! Na borda! É sim! É sim! É sim! É sim! É sim! É sim! Vamos colocar o gelo seco aqui Que vai parar de fazer fumaça Que vai parar de fazer fumaça E depois que parar de fazer fumaça, o que a gente pode fazer? Depois que parar de fazer fumaça, a gente tem certeza de que tá tudo congeladinho A gente deve estar fazendo errado. Kevin. Um beijo seu pelo. Então quando parar de fazer fumaça a gente sabe que a gente já pode detestar pra tentar congelar alguma coisa. Uuuuh. Vamos aproveitar o tempo. Vamos testar com morango. E depois vamos testar com o açúcar. Vamos testar com o fósforo e depois a gente vê se ele acende. Isso foi quando eu tava molho. Que ele trificou? Trificou. Agora... Vamos testar. Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos petrificar um pedaço de Nutella. É, pai, eu tô gostando disso. Tem que aproveitar. Vai, tem que fazer assim, ó. Vai, tem que fazer assim, ó. Pronto, deixa ela petrificar. Coitada. Ai, tá com álcool. Coloca aqui. Agora tira a Nutella. Sai daí. Tira a Nutella com o negócio aí. Toma essa Nutella, tira a Nutella. Mostra que ela tá petrificada. Ai, meu irmão. É muito baixo. Mano, vai petrificar com o pau do papai. Ó, esse é legal, ó. Olha, tá legal. Olha isso. Gata puta. Olha isso, galera. Olha aqui, vamos petrificar o mel. Vamos petrificar esse livro. Pera aí. Dá licença. Ficou duro? Olha aqui, mel. Pera aí, tira aí. Vai fazer a... Vai fazer uma bolinha. Vamos fazer um... Coisinho. Puxa agora eles. Ah, que legal. Mel petrificado, olha lá. Parece que... Ah, despetrificou na minha mão. Olha. Parece aquelas bolinhas de aniversário. Não, quando entra na nossa mão, a gente petrifica. Tenta. Pera aí. Deixa eu petrificar mais mel. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah a gente tem uma... Olha, anéis! Vamos lá! É, anéis mesmo! Espera aí, daí... É, vai ser tipo... Vai ser tipo... Vai ser tipo por quê? Esquenta um lado e a gente vira pro outro. Só que desse lado esfria, né? É, vai ser tipo... É, vai ser tipo... Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho